Fala pessoal, o canal Alberto Resolvendo Questão de Concurso quer noticiar aqui o concurso Prefeitura de São Benedito, no Ceará, que está com mais de 300 vagas abertas. Nós fizemos aí no concurso do Brasil uma notícia completinha sobre esse edital, um edital bastante importante, o edital 001-2023, com 302 vagas desse total, 151 imediatas, 151 cadastro de reserva, os investimentos básicos são de 1302 até 4596, aí para cumprir plantões de trabalho de 20 a 40 horas semanais, e os cargos são auxiliar de cuidador, motorista categoria AB, motorista categoria D, agente administrativo, guarda municipal, cuidador e fiscal de obras, nível técnico tem analista ambiental, técnico em enfermagem e nível superior tem psicólogo, assistente social, odontólogo, pedagogo, professor pedagogia, professor língua portuguesa, professor matemática, professor história, professor geografia, professor ciências, professor educação física, professor língua inglesa. O concurso tem inscrições aí que começam dia, já começaram dia 13 de dezembro de 2023 e terminam no dia 12 de janeiro de 2024, taxa de 80 a 140 reais, e as provas estão previstas para 18 de fevereiro de 2024, com 40 questões. Vamos mostrar aqui rapidinho como é que se escreve, e também quero mostrar desde já o nosso parceiro aí, Domina Concurso, que tem as apostilas para todos esses cargos do concurso Prefeitura de São Benedito. Você pode ver aí no site auxiliar de cuidador, apostila, motorista AB, motorista AD, analista ambiental, cuidador fiscal de obras e posturas, guarda municipal, técnico de enfermagem, odontólogo, pedagogo, professores. Então, concurso São Benedito está com todas as apostilhas aí, você pode conferir com calma e se inscrever. Bom, e o site da Fundação Setred, quando você entra no site, você vê lá o link, o banner da Prefeitura de São Benedito, clica neste banner, vai abrir um PDF, nesse PDF você vai encontrar tudo o que precisa saber para se inscrever, olha só o botão aí, botão azul, clique aqui em inscreva-se, a área do candidato, para quem já está inscrito, e os comunicados e avisos, aqui é um resumo básico do concurso. Descendo um pouco mais desse PDF, você encontra aí o cronograma de eventos, como eu já falei, inscrições já começaram, 13 de dezembro, vão até 12 de janeiro, isto é, se não houver prorrogação, e a prova, já falei também, 18 de fevereiro. Esse concurso pode ter uma alocação aí por volta de abril de 2024. Baixando um pouquinho mais, você encontra aí os links para formulários desse edital, formulários para solicitação de recurso, enfim. E também, é óbvio, né, os links dos editais, do edital, a relação dos cargos, salários e pré-requisitos, o conteúdo programático, a parte específica do cargo de guarda municipal e as atribuições do cargo. Pessoal, é isso, o concurso Prefeitura de São Benedito está com bastante vagas para você se inscrever aí, não perca essa oportunidade desse edital e dessas vagas para você que é do Ceará, mora perto de São Benedito ou é da cidade e pretende fazer carreira pública municipal. E para quem não é de São Benedito, fica aí a dica para você que quer trabalhar em outra cidade, de partir para participar, não é isso? Até o próximo vídeo, fique conosco, tchau, tchau. E aí Obrigado.